Boas pessoal! Oh man! Como é que foi? Epá já começamos isto bem. Polícia! Polícia! Ainda sou eu! Ainda era eu! Ah tá certo! Estamos aqui mais uma vez para o nosso episódio de The Scapist. Estamos aqui mais uma vez nesta prisãozinha. Vamos ver o que é que estão a vender. Ok! Não sou eu! Não sou eu! Dá para eu ver já aqui. E craftar aqui já isto. Vou já começar a pisar de hoje muito bem. Já craftar uma ventilação falsa. Olha que bom! Aqui já temos aqui uma ventilação. Agora falta o resto. Vamos lá à cantina roubar mais facas. Vamos aqui. E agora a seguir vai ser já trabalhar. Portanto eu vou guardar estas facas. E os policias que passam logo a reclamar. Eu vou guardar estas facas aqui atrás. Na verdade eu aqui atrás já devia... Era guardar... As cenas ilegais. Para não ver se ninguém me apanhava ali na minha cela. Com as cenas. Se não me adoram mais, nunca me apanhava mais. Mas... Aqui vou pegar um metal. Bora lá, bora lá. Bora lá. Aqui trabalhar. Metodologia. E blablabla. Não sei o que é que eles querem que eu transforme metal em celeste. Vamos lá... Não sei o que é que eles querem que eu transforme metal em celeste. o que é que é aquilo se nos faz sido adesivo de metal uma placa pronto, já temos agora aqui o nosso dinheirinho pelo menos já está muito bom portanto era só estar a pensar vamos para não estar ocupar assim tantos pás vamos gravar uma pá e vamos ainda melhorá-la portanto para fazer pá pegamos o cabo de ferramenta, duct tape e aqui fazemos uma pá agora podemos melhorá-la já temos aqui uma pá está bom guardá-la aqui é o nosso esconderijo das coisas ilegais nós não nos fizemos esta madeira nem sei porque é que eu trouxe esta madeira mas é assim, eu estava a pensar em fazer um cortador para poder cortar lá em cima as ventilações nós temos aqui nós temos aqui outra para depois meter aquela pá no máximo vocês já sabem como é que é para aqui para aqui para aqui aqui faquinha sobe sobe fecha começar a cortar cá em cima corta, corta 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 a ventilação então pronto, então agora é assim precisamos precisamos de cortar isto para depois para lá aquelas escadas como este cortador não vai servir para nada vai ser só mesmo para cortar aqui isto eu vou usá-lo ah mas valia a pena usar facas concordo plenamente mas é que nem sempre dá só para usar facas da lá aqui aquele cortador foi só para mostrar que eu sou milionário e que nenhum das ferramentas este tem que ajudar esse canivete aí não, deixa eu ver uma missão rápida que é lá nada deixa eu ver aqui quantinho de luz é que eu tenho? 69 aqui não tem nada de jeito para lá eu vou aqui estudar um pouco olha lá como eu estava a dizer aquele cortador foi só para tentar porque nós temos duct tapes infinitos quase e é assim eu como não quero treinar muito para não perder tempo eu queria fazer um item que é uma que é uma chávena comando as policias ao João com um hito chega assim por trás dele assim tá vai abrir João logo ao chão eu quero essa meia para fazer da arma depois se encontrei qualquer cena aqui aqui muito bem bora lá bora lá bora lá bora lá aqui ou não é preciso ou não é preciso esqueiro para fazer essa chávena porque é uma chávena que é de chocolate quente portanto é preciso da chávena o chocolate quente e o esqueiro se não houver se não houver se não houver vamos com o policia mandamos o policia ao chão só com a força estava ali há anos aos itens deixa eu bem isto aqui é duct tapes infinitas desculpa lá isto aqui é duct tapes não acabam o chefe se o o o se o jantar é a Vamos. Estava com uma daqui de tape. Ai vida. Olha já está aqui no chão. Está aqui o chocolate, falta só a caneca. Não há nada. Eu vou roubar isto. Que é para... Para poder fazer... O facto do guarda. Acho que é que estou a ver se o teu gavetário cheio. Agora showers. Então eu vou guardar isto aqui. Espera aí. Ok. Preciso de mais um... Preciso de mais um papel higiênico. Deixe-me ver se aqui se ruim tem. Isto aqui tem a daqui de tape. E o Tobias vem outra vez... Espera lá. Eu carreguei para apanhar o Tobias. Não foi para bater. Fogo. Por favor. O que é que nós... O que é que nos falta? Falta nos... Falta-nos... não nos falta grande coisa, falta-nos o fato do guarda. Oh guarda! Show guarda! Show guarda! Eu não consigo enfiar nele. Show guarda! Ah fio, muito bem. Aqui estamos a vender a duct tape. A duct tape até dava-me jeito mas... Ui, que neca! Isto agora também não vai ter de mim. Isto agora é fechá-los. Pronto, agora é para eu parar. Bora lá, vamos fazer aquilo. Com aquilo do olho assim o mano aguarda e nem vê, nem vê quem foi. E porquê que estou aguarda isto? O chocolate? Estou maluco. Que agora derretemos o chocolate para aquilo e dá muito bem. Isto é assim, isto é só chegar assim por trás dos reais e dar-lhe. Até sei que eu taio um bofia. Vai ser este aqui já. Se ele for da chave azul sou muito, sobretudo. Eu devia buscar a massa. Por caso eu apanho da chave azul... Eu faço logo a chave. Vai ser este aqui mesmo. Não. Agora estão a ir para a lavandaria. O problema desta prisão é que a... Ainda lá, eu não quero perder a... Eu não quero perder a... Eu não quero perder a chave na... Foga se a perder a chave na... Não. Ache. Ah... Que ponta altura. Tenho de dar ítomos a eles, senão eu vou continuar a matar-me. Eu faço o fato de corda como fiz da ultima vez, pego na roupa deste que está no chão a dormir. Ah, mas quer dizer, estás no chão a dormir mas estás também com uma ganda de uma arma. Ah, certo. Bora lá aqui, tenho quanta de inteligência já? 78. Ah, eu vou ver o gajo a vir direto a mim. Eu já não meto de maninha. Bora lá, bora lá. Nunca fui revistado. Estilos aqui ficam nestes rodeios todos. Tal, vai ser revistado é este, aquele. Vou colar, vou colar outro. Nunca fui. Eu vou carfetar aqui outra ventilação. Vou trabalhar aqui de noite, ora lá. Outra ventilação falsa. Vou aqui buscar isto. passar para este lado. Eu vou fazer isto aqui depois. Deixa eu ver o que é que é para levar já lá para cima que vai ser para a fuga. Nada. Nada disto está aqui. Já lá vou passar. Vou já deixar aqui ventilação suplente. Aqui. Eu não me posso ver porque eu não trouxe os ítems todos. Parabéns. Eu depois trago uma chapa de metal. Ah, deixa eu ver. Vou cortar aqui e ver o que é que há lá em baixo. Não deve haver nada. É. Estou só a gastar. Deixa eu ver. Vou fazer aqui o fato da polícia. Estou muito a baralhar de hoje. Estão burro. E agora? Estou muito a baralhar de hoje. Pintar. Já temos o fato de guarda. Estamos perto. Estamos perto. Nos próximos episódios. No próximo... Talvez já seja fuga. Não sei. Portanto vamos ficar por aqui. Leozinho. Tchauzinho. E fui. Obrigado.